Bom dia galera do canal Feira e Eventos, estamos aqui em Auriculi para mais uma pesquisa de preço aqui galera Feira, todas as quinta-feira Quero mandar um salve aqui para meu amigo Badé Em São Paulo Alô Pedro Florencio, meu joia O canal Pedro Florencio Faz a feira de Itabiras Meu amigo Pedro E a feira de Monteiros Estourado Um salve para minha amiga Cristina No estado do Espírito Santo Minha amiga L, simples assim No estado do São Paulo É isso aí galera, quero mandar um abraço a todos E agradecer do fundo do meu coração Chegando no canal, se inscreva Deixe seu joinha para fortalecer o canal É isso aí, uma pesquisa de preço Chegando, deixe seu joinha galera para fortalecer Que é muito importante, porque o YouTube está indicando A mais pessoas para fortalecer aqui no nosso canal Para que eu possa estar mostrando mais aqui no meu trabalho para vocês Valeu E ela ficou sozinha para entrar E ele fez uma porrada Esses dois cavalos foram roubar essas barras E aí 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 Olha galera, aqui é oito cento reais. Oito cento reais. Cuidado para o terrorista não. O senhor está pedindo a como? A mil e seiscentos e cinquenta. A mil e seiscentos e cinquenta, um pelo outro aqui. É. Vou dar um gato. Coisa boa de qualidade. O senhor quer deixar contato? Alguém interessa ligar? O senhor está pedindo a como? A mil e duzentos. A mil e duzentos, galera. Coisa boa de qualidade. Interessado em procurar o Chico Monteiro aqui em Oricuri. Todas as feiras presentes aqui. Na sexta-feira em Trindade. Coisa boa de qualidade, galera. Coisa boa de qualidade, galera. A mil e duzentos. Interessado em procurar o Chico Monteiro do Vidé. Vou formar o pressagento aqui Show de bola Agarrotadinha aqui Nossa Obrigado